Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal Marshall e antes de qualquer coisa eu quero deixar aqui os meus sentimentos, as vítimas aí da enchente de São Paulo que aconteceu na noite de ontem cara, muito triste aí a situação, várias pessoas perderam aí seus lares, seus bens e inclusive algumas pessoas aí vieram a perder a vida, é uma tragédia cara, infelizmente fica aí os meus sentimentos. Não tem muito o que falar né rapaziada, infelizmente é muito triste a situação cara, muito triste, fica aí os meus sentimentos, as vítimas aí desse grande desastre. E bora falar então de coisa boa, vamos lá para as notícias do vídeo de hoje, já deixa aí aquele seu like, compartilha com todo mundo, se inscreva se está chegando agora e bora aí para as notícias. Vou começar falando para vocês aqui rapaziada sobre uma pesquisa que foi realizada pela Newzoo, dizendo que os consoles não são mais a plataforma favorita de quem curte jogar um game. Segundo a pesquisa que eles fizeram, a plataforma preferida pelos gamers hoje é os smartphones. De acordo com o estudo rapaziada, os celulares possuem o dobro de jogadores de que os consoles e as pessoas que usam notebook ou PC vem diminuindo gradativamente. A pesquisa ouviu 500 pessoas entre homens e mulheres de 16 a 64 anos de idade, que possuem o costume de jogar pelo menos 8 horas semanalmente. Vocês estão ligados que o Brasil é o terceiro maior mercado de games do mundo, do mundo, o terceiro tá ligado? Tem 79,8 milhões de jogadores. E dessas 500 pessoas rapaziada que foram entrevistadas, o smartphone se mostrou a plataforma favorita por eles. Ele é usado por 82% dessas pessoas que foram entrevistadas. Quem opta pelo console representa apenas pouco mais da metade disso, com 44%. Agora se o termo for computador, os desktops não sofreram alterações. São usados por 69% dos pesquisados. Já notebook, a popularidade vem caindo drasticamente, sendo usado por 60% das pessoas. Sendo que no ano passado rapaziada, esse número era de 71%. Mesmo assim, os PCs são focados exclusivamente em games. Apresenta um aumento de 40% nas vendas em 2017 no mundo todo. Ou seja, o PC game vem mandando bem pra caramba. E você? Você joga onde? Deixa aí nos comentários que eu quero saber qual que é a sua plataforma favorita. Console, celulares ou PC? E pra galera fã aí de Fortnite, foi divulgado hoje uma nova imagem aí do próximo veículo do game. O veículo parece aí uma bola de hamster, rapaziada. Pelo menos é com isso que todos estão aí se identificando e comparando o novo veículo. Após vazamento, o próprio Donald Mustard, que é o diretor da Epic Games, fez uma publicação no seu Twitter dizendo Apenas esperem, é incrível. E soltou essa imagem aqui do novo veículo do Fortnite. Se liga aí, realmente ele parece aí com aquela bolinha de hamster, molecada. E aí você que joga Fortnite, o que você achou aí dessa bolinha de hamster? Você gostou, não gostou? Você tá ansioso? O veículo ainda não tem uma data de chegada. Mas é o que tudo indica, ele deverá ser disponibilizado com a chegada da atualização 8.1, que tá logo aí. Então fica ligado aí que logo menos teremos aí um novo veículo no Fortnite. Vamos falar agora aqui de Mortal Kombat 11, rapaziada. O diretor de história do game, Dominique Cianciolo, veio a público aí e fez a seguinte declaração. Posso fazer uma estimativa de quão longas serão as cinemáticas e tudo mais. Mas não consigo dizer exatamente quantas horas o modo história vai durar, disse em entrevista ao site Game Reactor, que apresentou a seguinte informação após a fala do diretor. Eu mal espero o lançamento do jogo, tô louco pra jogar já o Mortal Kombat 11. Pra mim, é uma franquia de luta que eu mais gosto, cara. Gosto muito de Street Fighter também, mas Mortal Kombat 11 tem um lugar, não só o 11, né? Mas Mortal Kombat, a franquia em si, tem um lugar reservado no meu coração. E uma alteração na data, Mortal Kombat 11 será lançado para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC em 23 de abril. E pra fechar, a notícia que temos aqui, rapaziada, é que pelo menos pra FIFA, cara. Pra FIFA não, na verdade, para o FIFA 19, né? Não me entendam mal, não vão falar que eu tô falando aqui que a FIFA classificou. Não, a EA no FIFA 2019, pelo menos pra ela, Pelé foi melhor que Maradona, sim. Em uma nova atualização do modo Ultimate Team, a Electronic Arts atestou que Pelé foi ligeiramente aí superior que o Maradona, rapaziada. Pelé se juntou aí a outros jogadores lendários e ganhou uma nova carta dentro desse FIFA Ultimate Team, que pra quem não sabe, é um modo de jogo, tá? É um modo de jogo dentro do FIFA 2019. Essas novas cartas Icon, rapaziada, elas são chamadas aí de Icon Prime Moments. O que o nome sugere é que traz uma carta aí do melhor momento da carreira de cada jogador. Baseada no desempenho do Pelé de 1970, quando ele ganhou a Copa do Mundo pela terceira vez aos 30 anos, Pelé atingiu aí a nota máxima nas cartinhas aí, conseguindo um over de 99. E Maradona, por sua vez, conseguiu a nota aí de 98, uma pontuação um pouquinho abaixo do Pelé. Então, pelo menos aí, pra Electronic Arts, pra EA, pro FIFA 2019, Pelé foi sim um pouco melhor do que Maradona. Mas a gente já sabe que essa briga aí vai muito além aí do FIFA 2019 e eu quero saber da sua opinião. Deixa aí embaixo nos comentários. Pelé foi melhor que Maradona ou não foi? Cheio de 7,5 milhões. Ou seja, mano, você imagina, um de over, só que o do Pelé tá valendo aí quase o dobro. Quase não, na verdade, o dobro do valor. Mano, é muita grana. 15 milhões de coins, é muita grana, velho. Fala a verdade, não tem coisa melhor do que começar aí o seu dia e já ficar por dentro do que está rolando aí no mundo dos games, não é mesmo? Então, eu espero que você tenha gostado. Deixa aí aquele seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo com todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho